É o fim dos vídeos curtos? Os vídeos curtos não tem mais engajamento? Foi uma coisa repentina? Foi um susto? Mudou a forma da gente ver conteúdo? Com certeza mudou, mas será que vai ter vida longa isso daí? Ou será que em breve eles vão acabar? Vamos falar sobre isso. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Vamos falar um pouco sobre os vídeos curtos e o porquê. Eu acho, tenho quase certeza que eles vão acabar. Até o final do vídeo eu falo. Quem começou essa onda foi um TikTok, que pelo menos revolucionou a parada. Só veio trazendo vídeo curtos, todo mundo maluco. E num formato que prende o nosso subconsciente, porquê? O formato de ver o vídeo é tipo um caça níquel, né? Se você assistiu o filme Dilema das Redes, o documentário. Coloca Netflix, Dilema das Redes. Você vai ver que tudo é feito pra você sempre esperar a próxima sensação. Então por isso que ele é feito aqui, como se fosse um caça níquel, tá vendo? Olha o dedinho. Zic, zic, zic. E sim, meio que revolucionou. O TikTok foi lançado e começou a bater recordes em números de minutos assistidos. Passando em Youtube? Instagram? Todo mundo? As outras plataformas falaram assim, mano calma aí fi, a gente tem que aderir isso também. E fez todo mundo aderir isso. É o Instagram que criou Reels, o Youtube que criou Shorts. E assim vai. Mas com isso veio um tipo de câncer, vou falar pra você. Não que eu não ache que o conteúdo tem que ser democratizado, todo mundo tem o direito de fazer conteúdo. Mas com isso foram criados milhares, bilhões de vídeos bostas. Essa aqui é a real. Nego mostrando a bunda, nego fazendo dancinha. Não que eu sou contra dancinha. Se eu fosse mais novo, eu dançava viu gente. Eu era dançarino. Provavelmente eu teria meu canal e meu perfil de dancinhas. Com certeza eu ia ter um negocinho de... Rapaz, certeza. Só que ia fazer umas coreografia miozinha né. Eu não sou contra isso. Pelo contrário, acho que cada um tem a liberdade de fazer. O problema nunca é quem cria o conteúdo. O problema é quem consome. Que isso sim criou um lance chamado mudança de comportamento. Exatamente, fez as novas gerações principalmente. E a nossa geração mais antiga está começando o lance de querer conteúdos mais rápidos. De não conseguir esperar, de criar uma certa ansiedade. Isso aí tem estudos científicos que comprovam isso. Então as pessoas querem mais, cada vez mais rápido. Não tem tempo nem paciência pra ver um tipo de conteúdo ou alguma coisa. Não conseguem mais esperar e estão sempre querendo partir pra próxima. Isso dispara ansiedade. Tanto que se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre esse assunto. Que é, por que essa geração atual pela primeira vez na história foi considerada mais burra. Não vou falar mais burra não. Menos inteligente que a geração anterior. Só pra vocês terem uma ideia, de geração em geração há estudos que comprovam. Que toda geração que vem, acaba sendo mais inteligente do que a que ficou. Tipo, nossa geração acabou sendo mais inteligente do que a dos nossos pais. Pelo fato do conhecimento, o mundo expandindo. E essa geração agora, era pra ser muito mais inteligente que a minha geração. Por que? Cheio de conhecimento. A gente não tinha isso na nossa época não. Mas o que aconteceu com os estudos, foi que essa geração futura, tá menos inteligente que a minha geração passada. Será que a minha geração é a ultima de ser inteligente? Não é bem assim galera, calma. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo inteiramente sobre isso, que é um tema bem longo, coloca nos comentários que eu vou mostrar estudos que comprovam isso e vou falar a minha opinião e o porque isso está acontecendo. Mas é aquela coisa, vocês tem que falar, eu quero esse vídeo. E comentar aí embaixo, queremos o vídeo, queremos o vídeo do que? Queremos o vídeo sobre, eu tenho que inventar um... Queremos o vídeo sobre o Q1? Queremos o vídeo sobre geração atual versus geração passada, comenta aí. Mas voltando ao assunto, antes de voltar, estamos fazendo o riff em. Z Fold 4, 50 centavos, o aparelho dobrava, nota fiscal e tudo. Tem iPhone, tem Macbook, está tudo aí embaixo, o tablet. Várias rifas dos produtos que a gente recebe e não tem mais lugar pra pôr. Então quem quiser, tiver interessado, tem a rifa aí e tem a nossa loxinha. Tudo que se você quiser comprar, produtos que a gente testa com preço mais barato, tem a nossa loxinha aí. Vamos voltar ao assunto então. Então quer dizer, sim, estamos criando um tipo de comportamento nessa geração. Que por causa desse comportamento, eles acabam ficando menos inteligente. Que no outro vídeo explica, eu não acho que eles são menos inteligentes. Eles conseguem resolver menos problemas. Mas enfim, se vocês quiserem eu falo tudo no outro vídeo, depende de vocês. A moral é que isso criou um comportamento na geração mais recente. Mas até a gente da geração mais antiga, começou a aderir esse comportamento. Que é não esperar. A gente quer muito imediatismo. A gente quer tudo muito, muito rápido. E isso que o Tik Tok fez e revolucionou, e todo mundo tá copiando, começou a ser um tiro no pé das plataformas. É meu fi. Por que isso é um tiro no pé? Qual o maior ganho das plataformas? É o que? Elas querem que você passe muito tempo lá ó, consumindo conteúdo. Aí as empresas chegam, as marcas chegam e pagam elas. Falam ó, Tik Tok, ou Youtube, ou Facebook. O pessoal tá muito tempo parado aí né. Eles tão vendo muitos vídeos aí né. Vamo mandar publicidade pra eles, as empresas vêm e pagam as plataformas que ficam mandando publicidade pra gente. É assim que eles ganham dinheiro. Assim uma outra forma, que eu vou deixar um vídeo aí depois pra você assistir. O que as empresas fazem com seus dados, que é o novo ouro. Você vai ficar de boca aberta, você vai falar, cara isso acontece toda hora comigo, agora eu me liguei. Então depois desse vídeo, tem outro vídeo aí embaixo. E essa é a forma até que os criadores de conteúdo, uma das formas né, que os criadores de conteúdo ganham dinheiro. Com AdSense, ou publicidade em vídeos, que no caso Tik Tok, enfim. Só que com essa mudança de comportamento, o que acontece? As pessoas querem coisas mais rápidas. Então quando o vídeo é curto, as pessoas tão sempre passando. Quando chega uma publicidade ali, as pessoas não param pra ver. Por que? Pra elas aquilo é uma interrupção brusca, elas ó, mudando. Ó o comercial, mudando. Ó o comercial, mudando. Até vídeos mesmo, elas começam a ver vídeos, se você não engajar nos primeiros segundos, ela passa. Então quer dizer, na hora que a publicidade entra, lasca o ninguém, presta atenção e acaba passando. Então aquilo que era pra ser muito benéfico, que realmente chama atenção e as pessoas ficam lá dentro, acaba não servindo para publicidade. É, ficou feio. Aí qual é que é o lance das marcas agora? Vamos ter que reverter isso aí, ou achar uma saída. Então as plataformas tem duas saídas. Ou consegue uma forma mirabolante de colocar uma publicidade dentro de vídeo curto, que eles consigam chamar atenção. Ou começa a fazer a galera migrar pros vídeos um pouco mais longos. Que é o que está acontecendo. E galera, eu to tão certo nesse raciocínio, que até o Tik Tok, eu fui agora tentar monetizar meu Tik Tok, que que eu vi? Foi aí que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Que que eu vi? Tik Tok monetizando agora, legal. Porém vídeos acima de 1 minuto, e eles aceitam até vídeos de 10 minutos. Eu falei, oxê, oxê, o Tik Tok ta virando o Youtube? Que que é isso? Aí acendeu a lanterna, eu falei, putz, ta aí, ta explicado o que que vai acontecer. E galera que acompanha o canal desde sempre aí, sabe que é difícil a gente errar hein. Vamos esperar cenas do próximo capítulo. Quer dizer, até o Tik Tok, que é o rei dos vídeos curtos, falou, cara, vamos começar a jogar a nossa galera pra fazer mais vídeos cumpridos, de 1 minuto pra cima. Aí ela falou que só vai monetizar vídeos acima de 1 minuto. Pra induzir essa galera a fazer vídeo acima de 1 minuto. O que eu achei ótimo também, porque começa a dar uma limpada né, já explico. Aproveitando a limpada, se você quiser comprar, nada a ver com limpada que eu ia falar agora. Mas se você quiser comprar qualquer coisa, cama, mesa, banho, sempre com o menor preço, vou deixar um vídeo aí embaixo, que é uma dica de você comprar qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser comprar pela internet, mais barato. E também vou deixar um outro vídeo, se quiser comprar qualquer coisa na Amazon por precinho camaradinha, ninguém fez esse vídeo, apenas eu vou deixar o vídeo aí embaixo. Voltando ao vídeo, qual é a peripécia que as plataformas tem que fazer agora? Como a gente vai fazer a galera viciar ou reviciar, não existe essa palavra, em vídeos maiores de 1 minuto, em vídeos grandes. Agora lascou. O primeiro passo do Tik Tok é, vamos monetizar acima de 1 minuto, beleza. O próprio Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, do Meta, do Instagram, do Whatsapp, já falou, vamos parar de investir dinheiro no Reels, vamos diminuir o investimento e focar mais no feed. Por que? Porque ele sabe que o Reels bomba, porque a galera tá aqui, mas pra meter publicidade ali, tá complicado. Vamos voltar pro feed que a gente consegue ficar mais tempo ali, prestando mais atenção. O único que acertou foi o Youtube, que tá pagando por shorts, mesmo abaixo de 1 minuto, porém, não vai durar muito tempo, que é muito pouco e é totalmente distribuído. Parece que o Youtube catou 100 milhões de dólares, que é muita grana. E desses 100 milhões, eles vão pagando. Uma hora esses 100 milhões, vai desgraçar, por que? Qual que era a ideia principal? Tá vendo Dudu, você contradiz, o Youtube paga shorts. Mas é meu querido, o Youtube paga shorts, porque na hora do desespero, como que a gente vai tirar essa galera do Tik Tok, que o Tik Tok não pagava, e não paga pra vídeos curtos. Como nós vamos tirar essa galera do Tik Tok, pra trazer pra cá com esse comportamento? E o melhor, evitar que o Tik Tok cresça mais, é pagando shorts. Então o Youtube simplesmente catou uma grande quantidade de dinheiro, e começou a distribuir. Quando acabar esse dinheiro, ele vai arranjar um outro montante? Ou ele vai desenvolver uma forma de colocar publicidade nos vídeos curtos? Que é esse esquema que eu quero falar agora. Então o Youtube não sabe uma forma, e pra trazer essa galera pra criar conteúdo, shorts, vídeos curtos, no Youtube também, pra galera que fica só gostando de vídeos curtos, voltar pro Youtube, ele tá pagando a galera. Mas, ele tem que arranjar uma forma de colocar publicidade em vídeos curtos. Assim como o Tik Tok tem, e o Instagram também tem, Facebook também. Aí ele vai ter duas saídas. Ou colocar um bannerzinho, imagina que você tá vendo aqui ó, vídeo curto e tem em cima. Ou em cima um banner, ou embaixo um banner. Só que aquilo, embaixo tira a legenda, e em cima a galera geralmente não vai prestar atenção no vídeo. Quer dizer, a tendência de você tá com esse comportamento rápido, é você não prestar atenção no banner. Ele vai acabar mais incomodando, só que a pessoa não vai poder passar, porque ela tá assistindo o vídeo, e não vai prestar muita atenção. Então, eu acho que dessa forma, não sei se eles vão fazer. Eu acho que até pode, eu acho que de todas as formas que eu vou falar, esse bannerzinho pode até mais vingar. Outra forma é, você tá ali ó, assistindo vários vídeos, cada 5 vídeos aparece um banner, entendeu? Só que aquilo, se aparecer o banner, o comercial, a publicidade, o cara vai só fazer isso aqui ó. Bom, arrancou. Qual que é o próximo passo? Esse banner é fixo, você não consegue passar ele durante 5, 10 segundos. Aí é certo, consegue prender. Prender a galera de raiva, por quê? Qual é o próximo passo? Acabar com a experiência do usuário. O cara começa pra plataforma que não tem esses banners entre os vídeos curtos. A não ser se todas se juntarem e colocar, aí sim eles vão conseguir dimensionar e pagar durante os vídeos curtos. Só que é aquilo, se a publicidade é entre alguns vídeos curtos, que canal que fica com esse dinheiro? Passou ali 5 stories, 3 stories, vamos falar assim, 3 vídeos curtos. Desses 3, 1, 2, 3, banner. 4, 5, 6, banner. Desses 3 que passou, o banner, o dinheiro da publicidade foi pra quais perfis? Tá me entendendo? É bem confuso. Por isso que eu acho que o banner funcionaria mais, na questão de colocar publicidade em vídeos curtos. Então esse é o primeiro passo, colocar banner em vídeos curtos, ou publicidade em vídeos curtos. Mas é difícil pegar. Outra forma de monetizar vídeos pequenos, é escolhendo alguns criadores que já estão bombando e fazer alguns outros que eles veem potencial bombar, pelo algoritmo eles conseguem. E sim focar a publicidade nesses influenciadores, e fazerem muitos virarem até caras e garotas propagandas de várias marcas, as marcas que mais pagam. Pode dar certo e eles já estão até fazendo hein. Isso é bacana, eu acho que é uma forma legal de monetizar os vídeos curtos. Porém, tem muitos canais que não conseguiriam fazer isso com sei lá, 10% dos criadores. Não dá. Qual é o próximo passo então? Mudar o comportamento das pessoas novamente. Eram vídeos grandes? Viciaram vídeos curtos? Vamos fazer elas voltarem pra vídeos grandes. Ah Dudu... Ah não, 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 esquece, não volta mais, as pessoas já estão viciadas, não tem jeito mais de voltar pra vídeos grandes. Grande que eu falo galera, acima de um minuto. É galera, concordo com vocês que eu também acho que não tem jeito, a não ser se as plataformas forçarem. Ah Dudu, como vai forçar, como as plataformas vão forçar? Simplesmente por causa do algoritmo, o algoritmo pra quem não sabe, é a coisa que vai lendo o seu comportamento, onde você para, você tá vendo ali ó, você tá ali vendo as coisas. Você parou pra ver isso aqui, porra eu gostei, ele entendeu que você gostou daquilo. Se você clicou, deu joinha, então piora ainda, nossa senhora. Ele gosta desse assunto, começa a mandar só vídeos desse tipo de assunto pra você. Ele faz o que? Acabou de prender você no algoritmo. Então quer dizer, pra ele voltar a galera gostar de vídeo grande, só prendendo a galera em vídeo grande. Primeiro, monetizando vídeos grandes, e lascando vídeos pequenos, ou monetizando bem pequenininho igual o Youtube. O Youtube monetiza vídeos curtos, mas é muito pouco. Em comparação a vídeos grandes. E como vão fazer pra viciar em vídeos grandes novamente? O algoritmo consegue fazer isso. Que é simplesmente monetizando muito pouco os vídeos curtos, ou não monetizando mais, o Boxer já vai começar a limpar a galera. A galera que não quer nada com nada, só quer fazer bunda e fazer merda e não sei o que. Vai começar a não ganhar dinheiro, perder muito tempo e vai acabar saindo. Ou essa galera vai migrar pra vídeos grandes. Essa galera sem talento, nem vou falar talento porque eu não acredito muito em talento. Outra hora eu faço vídeo sobre isso. Essa galera sem um que a mais, sem querer produzir de forma bacana, sem querer mostrar algo bacana. Essa galera dos vídeos curtos, vão ter que migrar pra vídeos acima de 1 minuto. Porém é muito difícil você fazer um conteúdo que prenda acima de 1 minuto. Ou eles vão ter que melhorar muito, porque se começar a criar qualquer coisa pra fazer vídeo maior, vai ficar merda, a galera vai parar de seguir ou vai pra quem consegue manter essa consistência de um vídeo bom por mais tempo. Então os caras que são ruim, que só faz merda na plataforma, só faz conteúdo merda. Ai, não pode falar assim. Posso sim, é vídeo merda. Vai obrigar essa galera a se profissionalizar e pensar diferente, o que é muito legal. Ou essa galera vai começar a sumir, porque não recebe dinheiro, não recebe reconhecimento, porque o algoritmo e as marcas estão todas voltadas, querem que as pessoas voltem a vídeos grandes. Essa galera que faz vídeo porcaria, vai acabar se lascando. Então se vai obrigar essa galera a migrar. Mas a maioria, maioria, maioria esmagadora, não vai conseguir. E outra forma é o algoritmo parar de entregar vídeos curtos pra você. Ah, eu gosto muito de bichinho. Ah, tô vendo muita coisa de bichinho. Ah, legal. Então você vai ver três shorts de bichinho e um vídeo acima de 1 minuto de bichinho. Mais três shorts de vídeo curtos de bichinho e mais um vídeo grande de bichinho. Entendeu? Pra quê? Pra isso ir induzindo. Ah Dudu, a galera já acostumou, não adianta. O algoritmo tem o poder de fazer o que ele quiser sem você perceber. Seu subconsciente já fala por si só né. Tem muita coisa por trás do nosso comportamento nas redes sociais, na vida né. E que as marcas e as autoridades e o governo entende que você nem imagina. Mas tem. Então eles podem, o algoritmo começar a obrigar, o algoritmo vai te entregar vídeos maiores por mais tempo. Até você começar a consumir. Ah, gostei desse vídeo. E daqui a pouco você vê, você tá consumindo vídeos de 1 minuto. Com aquela sensação de ser mais rápido. E nem vai perceber. E eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer, você que faz vídeo curto vai começar a perder engajamento. Não porque seu conteúdo melhorou ou piorou. Ah, o que tá acontecendo? Não, o algoritmo apenas não está mais entregando o seu conteúdo. Tá diminuindo o seu alcance de propósito. E colocando quem faz vídeos acima de 1 minuto, porque a gente pode colocar publicidade lá. A gente não né, eu não tô dono de plataforma nenhuma, infelizmente. E com o tempo, eles mantendo esse modus operandi, eles conseguem fazer a gente assistir um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, que seriam os novos vídeos rápidos. Onde eles poderiam colocar pelo menos uma ou duas publicidades. Uma no início e uma no meio. Ou uma no meio, ou só no início. Porque quem manda galera, é quem tem a grana. E quem tem a grana, quer aparecer. E não tá conseguindo aparecer em vídeos curtos, eles não tem como aparecer em vídeos curtos. Vamos mudar o comportamento da galera. E isso o algoritmo consegue de forma muito fácil. Com o tempo, os vídeos curtos podem começar a ficar cada vez mais irrelevantes. Os conteúdos merdas vão parar de aparecer, tomara. E a galera que quer trabalhar sério, possa ter mais repercussão. Então sim, eu acho que os vídeos curtos podem começar a perder muito. O que você acha? Coloca aí embaixo, comenta aí galera. Vamos debater bem o que vocês acham. Eu acho que de repente, a galera nos comentários me passa uma outra visão. Pô, eu faço um outro vídeo meio que embolando com esse, entendeu? Pegando alguns pontos que talvez eu não tenha pensado. Outra coisa, igual eu falei, outra dica rápida. Se você quer comprar qualquer coisa na internet com preço mais barato, tem esse vídeo aqui. Se você quiser comprar na Amazon, numa parada secreta que ninguém falou pra você, só eu. Tem esse vídeo aqui. Então respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija, não use drogas. Fique com Deus, compartilha o vídeo. Valeu. E aí E aí